Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês a respeito de nervuras, as nervuras das nossas folhinhas. Deixa eu aqui jogar uma ideia de folha e aqui vou colocar outra. Vamos colocar três. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, pra que você possa visualizar todas. Pronto. Vou preencher primeiro essa, aqui, olha, eu vou deixando essa região aqui de baixo, esse tecido é um tecido bem grosseirinho, já atrapalha um pouco na hora de a gente fazer nossas nervurinhas. Eu vou preenchendo inicialmente com o verde oliva. Você pode preencher tudo com verde oliva, depois ainda talhando, enfim, a folha não importa muito o tom ou como você vai preenchê-la. Vou continuar aqui com o branco. Importante, no caso, pra hoje, que a gente vai estar aqui prestando atenção, é as nervuras. Como a gente vai conseguir fazer as nossas nervuras fininhas? Uma colega nossa, ela disse que todas as nervuras que ela faz ficam grosseiras, ela tem uma dificuldade com isso. Ela não sabe o que fazer pra deixar as nervuras delas, assim, mais fininhas. As nervuras que ela tá pintando, mais delicada, mais fininha, tá? Então, vamos pintar aqui essa folhinha. Esse tecido, ele já é um pouquinho difícil, porque ele tem umas furas bem marcadas nesse sentido. Ele já vai prendendo aqui a nossa tinta, ele já não quer deixar misturar bem, tudo bem. Mesmo que seja um tecido, assim, mais difícil, como, por exemplo, uma sacaria. Uma sacaria não é um tecido muito fácil da gente trabalhar com ele, dependendo do tipo de sacaria. Mas, dá pra gente pintar. Olha só, eu enchi aqui tudo com esse verde oliva e esse branco. Aqui, eu vou destacar uma luminosidade pra um lado. Vai ser uma luminosidade mais emendadinha. Vou destacar aqui desse outro lado pra pontinha. E nós vamos trabalhar nervuras aqui em cima. Aqui. Agora, eu vou pegar com esse pincel. Olha, às vezes eu digo que o pincel, se o pincel não tiver largo. Mas, quando eu falo de um pincel largo, gente, não é aqui, olha. Nesse sentido. Quando eu falo de um pincel largo pra fazer nervura. É nesse sentido, olha, ele de lado. Tá vendo? Veja esse outro. Observa só, a largura desse e a largura desse. De certo que eles são pincéis bem diferentes, né? Mas, olha esse outro aqui. A distância, esse aqui já foi aproveitado. O tamanho deles não é muito diferente. Mas, a largura, olha, já é, tá vendo, diferente. Tenho esse outro aqui também, ó. Que é bem semelhante a esse, ó. Só que esse daqui já tá mais velhinho, mais acabado. Ele já tem, ó, uma largura aqui em cima diferente dessa. Então, esse daqui vai me dar mais trabalho pra fazer a nervura do que esse. Quanto mais estreitinho essa pontinha aqui tiver, mais afinadinha, mais fácil fica pra gente fazer as nossas nervuras. Quanto mais largo tiver aqui em cima, mais a nossa nervura tende a ficar também mais larga, tá? Vamos fazer com esse aqui. Esse que nós estávamos pintando mesmo. Aqui, ó. Passando o meu pincel. Fazendo aqui minhas nervuras. Se o meu pincel, é, aliás, se minhas nervuras não ficaram boas, não tá do jeito que eu quero, tudo bem. Eu venho aqui, olha, e vou apagando ela pra ela ficar mais fininha, pra ela ficar mais delicada, pra ela ir ficando como eu quero. Viu? Então, se sua nervura ficou grosseira, não se preocupe. Vou fazer outra. Deixa eu colocar mais aqui. Vamos fazer as outras e vamos olhando isso, tá bom? Nervura é uma coisa muito tranquila de se pintar. Não precisa a gente se preocupar, porque, olha, é igual esses contorninhos aqui. Eu coloco o contorno e ficou bem grosseiro. E agora? Você vem aqui, olha, na parte de dentro, apaga ele pra ele ficar bem fininho. Fica como você quiser, não como o pincel deixou, tá bom? Eu vou pintar essa outra aqui toda com o verde oliva, tá bom? Vou deixar ela bem escurinha pra gente colocar a nervura com o branco e a gente ir vendo as possibilidades de a gente tá conseguindo deixar a nossa nervurinha mais fininha, mais delicada. Vou enchendo ela inteira. Esse pincel que eu tô usando aqui é um pincel número oito, tá? Eu tô com o pincel número oito, número seis e número quatro. Pra fazer esse trabalhinho aqui com vocês. Aqui eu enchi ela inteira com o verde oliva, só eu vou colocar um pouco de branco aqui no centro, na região onde a gente quer que as nossas nervuras apareçam melhor. De certo que eu vou colocá-las com o branco, não se preocupe que vai aparecer. Se você pegar, vou pegar o pincel menorzinho, vou pegar o número seis. Se você pegar a tinta assim, ó, tinta de um lado, tinta do outro, ou seja, você vai pegar a sua tinta assim, viu? Se você pegar a tinta assim pra fazer nervuras, não vai ficar estreitinha essa nervura. Eu vou passar aqui. Se a gente passa assim, ó, você viu? Que nervura grossa, ela fica bem assim, um tanto separada. Porque a gente pegou tinta, gente, dos dois lados do pincel. A gente fazer uma nervura assim, não tem como ela não ficar larga, viu? Então, tá perdido? Não. Você vem, olha, e apaga um lado dela. Você vai apagando um pouquinho, deixando ela bem fininha. Veja que eu coloquei verde oliva nesse lugar até escuro, apareceu e ficou bem fininha. Mas eu vou fazer aqui com o branco. Se você pega a tinta, você não percebe, sobrou um pouco de tinta ainda do outro lado do pincel, isso pode acontecer também. Para todo caso, vamos pegar aqui tinta com o pincel assim em pé, que logo vai ter tinta dos dois lados do pincel. Vamos fazer nossa nervura aqui no meio. Você tá vendo que nervura grosseira? Vamos pegar tinta aqui, ó, deixando sujar tinta de um lado, mas deixando sujar um pouquinho ainda o outro lado do pincel. Olha só. Fica grosseira também. Agora, nós vamos pegar tinta só de um lado, com a certeza de que está só de um lado. Ela já fica bem mais delicada, não é isso? Essas daqui ficaram muito grosseiras, não ficou bom. Então, eu venho aqui, ó, vou esbranquiçar, eu saio um pouquinho a minha folha. Mas, eu vou deixar a minha nervura bem mais delicada. Peguei um pouquinho de verde oliva aqui. Vou fazendo esse trabalhinho aqui, apagando um pouco a minha nervura. E vou deixando ela assim, olha, mais fininha. Essa daqui que tem menos tinta, fica mais fácil de apagar. Essa daqui também tem menos tinta, fica mais fácil de apagar um ladinho dela. Deixando mais fininha. Se eu quiser apagar um pouquinho dessa daqui, eu também posso estar apagando. As nervurinhas, elas precisam ficar do jeito que você gosta, não do jeito que elas saíram. Aqui, eu vou apagando. Eu sugiro que você faça, você apague aqui antes de colocar as nervuras, as outras. Você vai escolher o lado que você quer apagar. Se você apagar demais, coloque o branco de novo. E aqui, você vai fazendo as correções que você quer na sua nervurinha, viu? Olha só. Só um pouquinho de tinta na quina do pincel. E vou acender um pouquinho essas daqui. O grande segredo pra essas coisinhas é você pegar pouca tinta, tinta do lado do pincel, ou na quina do pincel, pra você tá fazendo isso. Se você pega muita tinta, vai acabar juntando, acumulando tinta aqui em cima, e fica difícil de você fazer qualquer correção. Na hora da pintura, a gente vai mesmo que economizando a nossa tinta, tá? É como se a gente quisesse economizar ela. Vou pintar essa outra. Vamos pintar mais ou menos no estilo dessa. Verde oliva. Meu tecido tá completamente seco, eu não tô usando nada aqui pra umedecer pra nada. Tô só passando a tinta do jeito que tá no potinho. Aqui em cima do meu tecido, viu? Eu vou fazer essa daqui bem dentro do jeito que eu gosto de trabalhar. Deixa eu puxar mais aqui o verde oliva, eu vou deixar uma separação aqui. Esse encontro. Vou terminar isso aqui com o branco. Não precisa lavar o pincel, que nós precisamos deixar esse branco esverdeado, né? A gente já vai, eu ganhando um tom de verde aqui no nosso branquinho. Não vai ficar aquela folha toda branca. Se você quiser que ela fique um branco mais expressivo, aí você lava o pincel, tá bom? Pronto. Agora, a gente vai emendando aqui essas tintas. Tirar o excesso do pincel, embora não vá lavá-lo. E vamos fazer as nossas nervurinhas. Eu não costumo, aliás, eu não gosto muito de fazer, embora eu faça às vezes, as nervuras com esse meu pincel número 8, que é mais enlarguecido aqui, a pontinha do pelinho dele. As minhas nervuras, elas ficam grosseiras. Eu não gosto muito de trabalhar nervuras com ele. Eu gosto de trabalhar minhas nervuras com esse daqui. Esse é o número 6, e ele já tá bem acabadinho. A pontinha aqui dos pelinhos dele, ó, já é mais estreitinha. Então, eu gosto de trabalhar com esse aqui. Aqueles pincéis mais velhinhos, eles são bons pra gente fazer isso. Aqui eu vou passar o branco... Até onde eu quiser minhas nervuras. Tinta nada desse lado, só desse lado e pouca tinta. Aqui, olha, tá vendo? Passa a minha nervurinha. Mas, se ao acaso ela ficar grosseira... Deixa eu fazer aqui uma mais grosseira, deixa eu ver. Se acaso ela ficar assim, ó, grosseira, eu não tenho problema. Eu limpo o meu pincel e volto aqui. Vou apagando um ladinho dela até ficar como eu quiser. Deixando ela fininha do jeito que eu queira. Se ao acaso eu apagar demais, eu coloco um pouquinho mais de branco. Por exemplo, aqui, vai que eu me empolguei, apaguei demais. Eu volto lá, pego um pouquinho de tinta, só de um lado do meu pincel, e puxo a minha nervurinha novamente. Quero aumentar mais ela, aumento. Você vai dominando a sua nervurinha, não deixando que o seu pincelzinho domine você. Se ficar grosseira, vá lá e apague. Se apagar de tudo, coloque novamente. Se ficar muito claro, coloque um pouco do verde escuro novamente, entendeu? Você precisa fazer esse trabalhinho de domínio do seu pincel. Não é fácil, é uma questão de treino, mas dá pra gente fazer tranquilo. Olha só, tinta só de um lado, aí eu venho aqui, ó, e faço o contorninho. Se eu tiver tinta dos dois lados ou tinta demais, esse contorno vai ficar muito grosseiro, não vai ficar bom. É igual a nervura, entendeu? Bom, gente, pra hoje é isso. Espero que seja útil aí pra nossa colega, que disse que estava com dificuldade com as suas nervurinhas. Beijos e até o próximo, tchau!